Fala galera, beleza? Zach Sanz na área. Pra quem não me conhece, sou músico, instrumentista, ordenador de cursos da Point Music e freelancer. Dou aula há mais de 15 anos e vive verdadeiras transformações. Alunos que começaram do zero a tocar músicas complexas. Meu nome é Raibundo Alves. Eu sou apaixonado por música. Eu conheci o Zach. O que eu posso dizer, tudo de bom. Me ajuda até na minha saúde. É uma coisa que eu levo muito a sério, apesar da minha idade. Meu nome é Bruno. Você é do Zach. É muito legal isso. E a gente vai recebido, aprendendo. Legal, não é? Já pensou no prazer que é tocar um instrumento? Poder executar suas músicas favoritas? Surpreender seus amigos? Animar seu ambiente familiar? Tocar aquela canção que você sempre sonhou? Saiba que tudo isso é possível. Eu ensino no meu curso Toque Fácil, Violão e Guitarra. Um passo a passo com vídeos, MP3 e PDF, que você vai desenvolver de uma forma direta, sem enrolação. Além do bônus que preparamos para você. Dicionários de acordes, e-book completo de ritmos e arquivos de apoio com mais de 3 milímetros. E para dar melhor assistência aos nossos alunos, limitamos o número de vagas, que após o lançamento, as matrículas serão encerradas. Por isso é importante que você garanta sua vaga já.